Eu não sei se pode me ouvir, mas o dia tá uma loucura. O lado bom é que é o maior aniversário da minha vida e o lado ruim é que todo mundo que eu conheço tá enfeitiçado. Mas olha, o Carlos me deu um presente, viu? A gente vai reverter o feitiço. A gente vai consertar tudo, mãe. Ele é tão fofo! Vai, come tudo, cãozinho. Você não daria qualquer coisa pra saber o que ele tá pensando? Ele costuma me dizer. Mas como assim? Quem é o ingênuo agora? Eu passei por isso com a minha irmã. Coisas assustadoras aconteceram e ela se escondeu como você. Ela se escondeu fugindo e ela achou que essa fosse a solução para os seus problemas, mas não era. Ela precisava de um empurrão como você para ver que sobreviver não é viver. E você deu esse empurrão. Eu quase morri por isso, mas sim, eu dei.